E aí rapaziadinha, começando mais um vídeo do canal Estilos Adriano, galera Mais um unboxing, começando dois unbox, provavelmente amanhã, galera Vou tá fazendo, provavelmente amanhã, galera, vou tá fazendo uns vídeos lá no campo, beleza? Vou fazer o vídeo lá pro secretário aqui, né? Que manda lá no campo, lá pra ver se eu posso fazer um review lá, né? As análises com os chuteiros Não é certeza ainda, mas se sair vídeo, vai sair amanhã, tá beleza? Então vai sair dois unbox agora, pra vocês, dois chuteiros do Aliexpress Show! Peço pra vocês, como for inscrito, se inscreve no canal pra ajudar a gente aí Buscando mais pessoas, né? Pra tirar dúvidas Que é que não dá chuteiros aqui, cortadas, né? E eu vou deixar um alerta, galera, pra vocês aí que querem chuteiras Não existe chuteira dessa aqui de 150 reais, tá bom? Tem muita gente passando por mim aí, fazendo até Facebook aí Colocando várias fotos, né? Na minha aqui das chuteiras Se passando por vendedores São só golpes, né, galera? Pessoas não querem dar golpes na rapaziada E tá dando golpes Então vocês fiquem cuidados Nunca, galera, nunca que vai ser uma chuteira dessa aqui Vai ser 150 reais, entendeu? Nunca! E eles parcelam até no boleto Não tem como parcelar em boleto, né, galera? Eles parcelam aí 12 vezes no boleto Não existe Na hora que você fazer o pagamento uma vez no boleto Já era Ele já vai te bloquear E vai em busca de outras pessoas pra fazer o golpe também, entendeu? Então se você der 150 50 real O que vem pra ele é louco, entendeu? Se ele falar Ah, pode dar 50 de entrada E o resto Quando chegar a chuteira A gente vai E paga, entendeu? Quanto der os 50 reais Ele vai te bloquear E tu não vai mais ver nem ele, entendeu? Então não caia no golpe Se for 390 Chuteira 450 E pesquise bem Se mesmo não querendo comprar comigo Mas pesquise bem Com outras pessoas Pra ver se realmente É de confiança, beleza? Então deixa esse alerta pra vocês Beleza? Então dois chuteiros aí do AliExpress Meta Marota aqui Vou deixar pra 780 likes, beleza? Se inscreve no canal Pra ajudar a gente de novo Que eu tô pedindo Instagram passando O sorteio é hoje O sorteio é hoje, tá? Rapaziada É 8h30 da noite Então pra você que ainda Vai assistir esse vídeo Que vai sair lá pra esses 5 horas Já dá tempo ainda de comentar lá Então segue a quem tá passando aqui E boa sorte Beleza? Então vamos lá Já vou falando pra vocês Depois da declaração de 10 Dois mais 5 de frete Beleza? Então tá logo arrancando essa aqui Essa aqui é outra Superfly Né, rapaziada? Essa é um box dela Esse dia aí, galera Tem aqui a outra Essa ali é 41 Essa aqui provavelmente é uma 39 Não, 40, tá rapaziada? Essa Essa Ah não, é o mesmo tamanho, né rapaziada? 8.5 S40 Beleza? Euro 42 E a outra também Foi a mesma declaração Beleza? Então Vamos lá Esse aqui provavelmente é 40, tá galera? Da Euro 42 ali Não Esse aqui é 41 Deixa eu botar ela errado Beleza? Phantom GT, galera Bonitinha também essa esteira As três listas da Nike, ó Muito top, hein? Beleza? Valores Já deixei aqui a colinha, tá galera? Já tô sabendo dos valores 25 dias em média, tá galera? Tá demorando pra chegar Essa aqui Foi 275, tá? Superfly 40 298 Show de bola Então Dois chuteiros aí com esses valores 275 298 Beleza? Vou mostrar pra vocês Pra vocês ver Como é que elas vêm Olha aí, rapaziada Tá vendo muito melhor, hein? Rapaziada Isso vem Muita cola Algumas de bem Enquanto vem, né galera? Aquele montão de cola Mas Elas estão vindo cada vez melhor, hein? Vamos lá Beleza, galera? Então tá aí Superflyzinha da Nike E a Phantom GT, né galera? Uma chuteira que tem Ótima durabilidade, tá rapaziada? Essa chuteira da Phantom Durou bastante, galera Olha as travas dela Até diferente, galera Tipo, partida Beleza? Simbolzinho da Nike Aqui dentro Ela tem umas 3 listrinhas, né? Veio da Nike Vocês podem ver Fica até Show de bola, né rapaziada? Top, né rapaziada? Então tá aí, galera Eu vou tá calçando As duas, tá rapaziada? Pra eu mostrar pra vocês Então rapaziada Essa fenta, né galera? Provavelmente ela vai ficar um pouco grande no meu pé, né? Provação 41 Mais um intuito aqui É mostrar pra vocês Né? As chuteiras Quando chega Quando dá pra colocar Então eu vou colocar essa aqui Pra vocês verem Como é que fica, né galera? Galera Ficou bem Vocês podem ver, ó Ficou mais ou menos dois dedos, galera Sobrando Beleza? Esse aqui já ficou bem cachalho Rapaziada Rapaziada Olha aí, rapaziada Essa aqui já ficou bem Mais apertadinha, né? Por ser 40, né? E essa já ficou bem grande Como eu falei pra vocês Por ser 41, né? Então ela Tá aí, galera Tá aí, rapaziada A chuteirazinha Nike Phantomzinha GT Também da Nike Top, hein? Show de bola Então, rapaziada Tem uma lesão, né? Pra chegar Dar uma entrada aqui E não entrar pra dentro Aqui na quebrada Ela tá até boa Tá legal Então não tá ruim, não Beleza? E aqui também Bem maleável Material bem Bem gostoso de triscar, né? De pegar, né? Então, galera Aqui, né? Na parte aqui É um pouquinho mais duro, né? Mas é por causa do material dela Já é um pouquinho mais grosso Então Dá essa sensação Beleza? Aqui era pra ser um pouco mais 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 duro, né, galera? Ela também tá um pouco mais Mole Apesar, ó Dessa daqui, galera Ser um pouco Ser duro, ó Beleza? Essa aqui é cano baixo Essa aqui é cano alto Beleza? Então Isso aí foi mais o vídeo Espero que vocês tenham gostado É Vou tá fazendo Um dos vídeos aqui Agora E possivelmente Vou falar Fazer uns vídeos hoje Lá no campo Pra mostrar pra vocês No decorrer da semana E uns análises Pós-teira Tamo junto Valeu E Esquece